É, meus amigos, o que falar desse impasse que tá rolando aí, né? Porque a gente tá aguardando o Blocks Fruit ser atualizado hoje e o negócio não sai, eles não dão nenhuma notícia, eles não falam nada e basicamente agora, às 10 horas da noite, a gente foi surpreendido com um vídeo onde tá basicamente escrito Legendary Leopard Showcase que nada mais, nada menos, é um possível showcase aí da Leopard mas lá no Discord deles, eles postaram a seguinte legenda quando eles postaram, vídeo mais anunciamento em 10 minutos então, tipo assim, tá todo mundo esperançoso pra saber tem até algumas pessoas falando que vai adiar e cara, eu tenho as minhas seguintes teorias, né? porque quando a gente basicamente atualizou pro Update 15 que foi um update que acrescentou um novo mundo e tals eu lembro que o update era previsto pra sair, tipo, 11 horas acabou saindo, tipo, 1, 3 horas da manhã eu não lembro exatamente, mas eu lembro que foi bem tarde, atrasou eles não querem, obviamente, atrasar hoje mas, né, mano, pode ser que aconteça, né? tipo assim, a gente... mano, eu torço muito pra que não aconteça mas pode ser que aconteça, né? então a gente fica naquela e bom, né? eu tô aqui agora pra poder reagir mano, e o negócio foi papum! eles anunciaram, tipo, isso faltando 10 minutos, né? pra sair o rolê e basicamente tem 56 mil pessoas assistindo nesse exato momento ontem até a gente tinha basicamente visto, né? o vídeo da Moshi, né? e do despertar e foi bem da hora, bem coisa linda e, mano, agora eu tô bem ansioso tô até comentando aqui, ó pra poder... pra o negócio rolar aqui, né? vamos lá, galerinha! 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... leopard showcase pra vocês Blacks Fruits ok vai eita pega eita bixigueira caramba, isso é da leoparde, mano? nossa, mano poxa, moleque nossa, isso aqui vai ser absurdo, mano leoparde, ok agora transformou tá, os ataques não mudou aparentemente transformado continua a mesma coisa eu tô muito ansioso pra ver a locomoção nossa, mano, é muito rápido, velho obviamente que é uma das habilidades, né? eita, pega esse aí é o autoclique, mano tá, Blacks Fruits só isso não, vai ter mais alguma coisa fala pra mim que vai ter mais alguma coisa não não, só isso só isso só isso, mano ai, mano e aí? e aí? acabou? eles postaram mais alguma coisa no Tulinter? eu tô aqui esperançoso ah a fruta leopardo está aqui finalmente a atualização está 100% caindo em 24 horas confira o vídeo pera, não entendi a fruta leopardo está aqui a atualização está 100% caindo em 24 horas ah, não pera vai mano literalmente não, não, não vou mostrar pros senhores cara basicamente na descrição está escrito falando que leopardo é hair at last update é 100% dropping em 24 horas então, tipo é isso? eles adiaram um update? não, não, não não é possível eu vou ter que dar uma estudada uma olhada nisso é, família eles não falaram abertamente né, tipo oficial tipo ah, não agora tem um post oficial ok 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 vamos lá que agora a gente vai ter a resposta que eu quero vou ver ao vivo aqui com vocês e vamos lá precisamos de um atraso de 24 horas para liberar a atualização temos várias pessoas trabalhando duro sem dormir para entregar essa atualização em condições de funcionamento por favor use nossa contagem regressiva oficial para lançamento 100% confirmado da atualização 17.3 dia 10 de setembro às 22 horas então, mano né o que que a gente tem aí? o que que a gente tem? basicamente o que eu falei mano eu parei velho eu não queria falar eu não queria falar velho eu não queria falar mas minha boquinha santa né, mano acabou falando velho oh, meu Deus do céu mano tá, eu não sou a Zika eu não sou a Zika tá eu quero deixar bem claro que a Zika que a Zika não sou eu eu me sinto triste por estar isso porque, mano eu me preparo é tipo assim sabe o que que é triste? eu vou explicar pra vocês uma situação vou aproveitar um pouco esse vídeo pra poder ter um desabafo pra vocês por exemplo eu sou criador de conteúdo do Blocks Fruits tá é obviamente eu fico triste por pelo que tá acontecendo né mas agora seguindo uma linha de raciocínio hoje eu basicamente não gravei nenhum vídeo pra amanhã por quê? porque amanhã hoje, no caso a noite eu passaria a noite virada pra vocês gravando pra poder trazer vídeos da update então tipo assim pô, mano vocês querem ver os negócios da update então eu dou aquela a mais pra vocês né, mano receber um carinho maior trazer a novidade porque tipo assim o jogo atualizou e eu trazer jogo desatualizado tipo, vídeo do jogo desatualizado concorda comigo que não tem muito sentido então hoje eu me preparei fiquei o dia deixei de fazer coisas né porque não tinha o certo eu sabia que seria no período da noite mas eu tirei depois das 7 horas da noite pra não fazer mais nada e eu não preparei nenhum conteúdo pela certeza que amanhã teria o conteúdo pra vocês né então tipo assim pô né agora eu tenho que me preparar pra poder trazer um outro vídeo porque amanhã cedo durante o dia não terá vídeo então assim atrasa querendo ou não o conteúdo e deixa a gente meio triste né porque tipo pô a gente tava mó esperançoso aqui pelo rolê né mano é obviamente como eu falei tipo assim eu fico um pouco triste né perante isso mas não tem muito que a gente possa fazer também eu não vou não tô vindo aqui pra poder criticar os caras amo o trabalho dos caras até porque a gente né vende a entender que é melhor lançar um jogo bem produzido bem feito do que eles lançarem o negócio tipo totalmente né e velho só por isso eu já acho que vale muito a pena porque tipo assim até ó se a gente for prestar bem atenção aqui ó cara o trabalho que eles fizeram na Leopard tá tipo simplesmente sensacional tipo ó vocês podem ver mano ó olha o efeitinho do despertado tipo quando você desbloqueia a única coisa que eles não mostraram mostraram foi a locomoção que eu queria ver né tipo por mais que eu já imagine o que seja né que tipo vai ser algo é como eu posso explicar algo que provavelmente vai ser o leopardo correndo em quatro patas isso daí eu já imaginava né mas assim é esse aqui é mais um vídeo curto mais um vídeo rápido pra mostrar pra vocês não fiquem tristes e mano vamos esperar né porque o Block Suites agora atualizar só daqui 24 horas isso não é fake não é bait não é nada é isso vamos ter que aguardar então